Tá afim de ganhar umas skinzinhas de graça rapaziada? Soumaquês tá disponibilizando 3 códigos aí na descrição É só gerar a roleta e o que vier é teu O site tem várias caixas tops pra você abrir também E se você quiser pegar suas skins em dinheiro real É só colocar aqui no seu Paypal e pegar as skins, velho Então aproveita aí as promoções do Soumaquês e o link tá na descrição Cara, se a gente viu aí que a situação nessa semana tava já complicada Com tudo que aconteceu ontem Hoje a caixa de Pandora do CS foi aberta E várias verdades foram jogadas na nossa cara Não só sobre o que tava acontecendo com o MIBR Mas tipo assim, detalhes muito íntimos, se a gente pode dizer Foram revelados aí pra nós Mas então, cara, hoje rolou basicamente uma live do Gal Onde várias coisas aconteceram Então eu tô aqui hoje com o meu querido Ash Fala oi Oi Não sei se eu tô falando certo porque espelha aqui a câmera, né? Não, mano Tá bom, tá bom, né? A dupla asiática está aqui hoje pra gente... A gente vai debater, velho O Japa do YouTube tá aqui hoje pra gente debater Sobre o que aconteceu na live do Gal hoje Porque, cara, muita coisa rolou E assim, então a gente vai primeiro fazer um breve grande resumo aqui De tudo que aconteceu Passo a passo E aí depois a gente dá um pouco nossa opinião, cara Então, a gente pode começar falando primeiro que Ontem, vocês devem ter visto o vídeo que eu fiz ontem Sobre o que aconteceu e tudo mais Os jogadores, primeiramente o Kogu Falou que não fazia mais parte do MIBR Depois o Lucas 1 VSM também falaram sobre isso Hoje, a própria MIBR, né? O site não, né? O perfil do MIBR no Twitter Falou que os jogadores não faziam mais parte da organização, etc E a partir disso o Gal abriu uma live E o Fly, né? Que o Fly, pra quem não conhece, ele é dono da Gamers Club E também é meio que manager, né? O que ele seria exatamente, Ash? Ah, eu acho que ele entrou como CEO da MIBR mesmo Da organização ali, né? Um gerente geral também Não sei, eu não sei mesmo o que ele faz Porque o que parece ser realmente um gerente geral ali É, o cargo que ele ocuparia seria mais ou menos isso daí Tipo, um gerente dos casos ali Ele gerencia, ajuda o time com logística Essas coisas aí Troca de jogador E basicamente, nessa live que ele fez com o Gal Ele revelou basicamente o porquê Que não foi renovado os jogadores pra 2021 Porque, tipo assim, pra nós, cara Era óbvio que ia rolar ali a renovação, tá ligado? A gente tava esperando por isso A informação que a gente tinha era que os jogadores permaneceriam juntos no MIBR Pra jogar os campeonatos desse ano aqui, desde 2021 Mas aí chegou que não tava rolando mais, né? Tipo, os próprios jogadores começaram a falar E aí se começou o questionamento O porquê que não houve a renovação E o Fly falou Ele não pôde dar muitos detalhes Mas é basicamente o que eu já tinha falado até no vídeo de ontem Mano, não tinham dinheiro Basicamente, eles não queriam abrir o bolso Pra pagar o que os jogadores estavam pedindo E também pra pagar a multa, né? Não acho? É, então Até saiu uma matéria do Rock falando dos valores lá E a galera depois se contradisse Mas, cara, é complicado demais se falar isso aí Principalmente depois aí Desse boato que você trouxe aqui também no canal Que é sobre o Fallen tá indo pra Liquid, né? Então, se falar que não tem dinheiro É um momento complicado pra se falar isso, né? A gente sabe que o Fallen não é barato É falta de vergonha na cara mesmo Na minha opinião, tá ligado? E porque, tipo assim Foi basicamente isso Rolou muita confusão internamente Porque os jogadores estavam fazendo uma série de exigências Que eu também cheguei a comentar no vídeo de ontem É, os jogadores queriam o Henrique junto deles E tal, era uma linha pra ser jogadores Eles iriam morar nos Estados Unidos E tal E só que começou a surgir muito problema, velho Porque multa recisória do Léo tava cara, velho Infelizmente a Sharks segurou A Sharks é famosa por fazer essas dificuldades em negociação E acabou que eles não queriam mais vender o Léo basicamente Falou assim, ó É esse preço, quer? Compra Se não, não compra, tá tudo bem Vai ficar assim E a organização MIBR não quis comprar Só que a parada qual que é? Qual que eu acho que é o grande problema nessa situação? As pessoas estão culpando as pessoas erradas, tá ligado? Porque eu vi muita gente criticando o Fly nessa situação E ele é só, como eu até tuitei, velho Ele é só o bode expiatório da situação Ele é o brasileiro que conversa com os jogadores brasileiros Mas ele não é o cara que bate o martelo Ele tem ali um valor pra gastar Como ele mesmo falou na live do Gal Ele tem um bandit, ele tem um valor E ele precisa fazer o projeto funcionar com esse valor Se não conseguir, paciência Os errados dessa história não é o Fly E sim os donos, os gringos safados Como o próprio Gal falou também A diretoria Jim Carrey total, né não? É, ele tá no meio do fogo cruzado, né? Ele é o cara que tem que fazer o meio de campo ali Entre a diretoria e os jogadores E não tá conseguindo atender nem os jogadores e nem a diretoria, cara Ele tá realmente numa sinuca de bico aí O Fly aí tá tentando fazer o máximo possível E pra pontuar todo mundo que também não assistiu a live Não assistiu tudo que rolou aí durante o dia Teve também toda essa treta Porque o começo de tudo foi a matéria do Globo Esporte, né? A matéria do Globo Esporte o Rock colocou lá Foi? Eu não tinha visto Foi o começo, o que começou tudo foi a matéria que mostrou lá Que o MIBR queria pagar 10 mil dólares de salário pros jogadores E não ia bancar eles lá fora Isso aí é uma das coisas que tava lá na matéria Exatamente, exatamente E realmente, assim, no ponto de vista de bancar lá fora Inclusive o Luquinhas foi no Twitter falar sobre isso, né? Que não ia pagar moradia e nem ajuda de custo Sobre a moradia, eu acho que Assim como a maioria das organizações mundiais hoje Não pagam a moradia do jogador mesmo Isso aí faz sentido É, eu concordo também com isso Mas o problema começa a partir do momento que Você não dá salário pro cara se manter lá Entendeu? Porque, tipo assim, a galera já tava falando que O valor de 10 mil dólares lá Que o Rock colocou na matéria Não era o valor real Era bem abaixo disso O papo de 70% de 10 mil dólares Isso dá o que hoje? 7 mil, mais ou menos? É, 70% de 10 mil seria... É, exatamente Beleza, você consegue viver lá com esse valor? Cara, 7 mil ainda consegue, né? Consegue, tipo assim Não vou falar que você não consegue Mas, tipo assim Los Angeles não é barato, rapaziada E eles não quererem nem ajuda de custo Pra, tipo assim, comida Tipo um vale alimentação pros jogadores Nem isso dá? Eu acho sacanagem Então, eu acredito que, tipo assim Não, realmente Os caras da MIBR lá Os diretores, né? É, aquele... Como é que é o nome do cara lá? Tem o... O Ari e o Tommy Exatamente Esses dois aí, cara Realmente eles não sabem o que eles estão fazendo Eles pegam... Os verdadeiros... Os verdadeiros caras que sequestraram a tag Não foram os jogadores Como o próprio Gal falou hoje lá Conversando com o Fer Isso é um ponto que a gente vai conversar daqui a pouquinho Na real, quem sequestrou a tag Foram esses caras, rapaziada Porque é tudo... Basicamente é culpa deles Que a gente não tá vendo... Que a gente tá vendo todo esse fuzuê acontecer, tá ligado? Aí, beleza Rolou a participação do Fly lá na live do Gal Aí o Kogu Ouvindo algumas coisas que foram ditas naquela live Quis se defender E aí, depois vem aí a parte 2 Da treta, né? Que é basicamente o Kogu Falando a visão dele sobre a situação Nisso, o Fer tava ouvindo E ele também explanou várias paradas, cara Mas, beleza Primeiro, o Kogu entrou lá, cara Você percebia na voz dele A decepção que ele tava Por tá tendo que fazer aquilo ali, tá ligado? Ele tava realmente triste Com toda a situação Ele revelou alguns detalhes ali Que a gente não sabia dos bastidores Que coisas que os próprios jogadores sofreram Durante esse bootcamp que eles fizeram Lá na Sérvia Nesse final do ano, tá ligado? É, ele tava além de triste Puto, né, cara? Porque ele ficou revoltado Chegou lá Falando várias verdades Eu não sei até que ponto Que ele não tem rabo preso com ninguém A gente sabe que os contratos Geralmente são feitos ali Com um tempo de carência, né? Então o próprio Fer e o Taco Não podem falar sobre isso ainda Talvez o Kogu não tenha esse problema E ele saiu falando Falou do valor lá Que não era o 10 mil Que saiu na matéria Era um valor bem abaixo Falou também que era 30 dólares de alimentação, cara 30 dólares de alimentação Com 30 reais você não vive de alimentação No Brasil Então imagina você em Los Angeles Num dos lugares mais caros do mundo Se eles comerem McDonald's todo dia Eles conseguem, velho A parada é justamente essa, rapaziada Faltou uma Faltou o apoio da organização Para com os jogadores E foi basicamente isso Eles cagaram A palavra é essa Eles estavam cagando Para os players Assim, se eles não quisessem aceitar O que o MBR propus Não ia rolar acordo Então o Kogu Sendo um cara pra frente Assim, sendo um cara pró-jogadores Ficando do lado dos jogadores Ele quis realmente Então falou Beleza, não vai ter acordo Então ninguém mais joga A gente vai então Realmente procurar uma org Que queira ali Nos ajudar, tá ligado? Então, galera Se vocês quiserem saber tudo Literalmente tudo Que rolou Eu aconselho vocês verem A VOD Ela tem duas horas de duração Entendeu? É muita coisa Tem muita coisa Para você assistir lá Para você ver Também aconselho você ver As coisas que o Fer falou Que a gente vai falar Algumas coisinhas agora aqui Mas, mano Se vocês querem saber tudo Literalmente tudo Veja lá A live dos dois Porque lá Vocês vão ver tudo Com total ali Clareza, tá ligado? Agora Nossa situação Perante ali O que o Fer falou também Porque o Fer Ele falou várias paradas também Que tipo assim Complementando As coisas que o Kogu Também falava lá Na live do Gal E nisso ele falou Que desde os tempos Que eles assinaram lá Na época Que eles saíam Da SK Para entrar no MIBR As coisas já eram Malfeitas Já era conturbado Quando a MIBR Anunciou os jogadores No time Na organização Eles ainda tinham Uma semana de contrato Com a SK Os caras tiveram Que pagar 70 mil De multa Para a SK E só pagou agora Quando os jogadores Saíram Tipo Mano É muito 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 mal feito Aí você vê lá O vídeo Do Ari Falando que Pô A gente está muito feliz Com a comunidade brasileira Tá um cacete Vocês estão enchendo Uma bunda de dinheiro Com patrocínio E os caras E não quer abrir a mão Acabaram de vender o Fallen Ganharam meia milha E não quer fazer A porra do bagulho Funcionar Por pura birra mesmo Vocês não querem Fazer o negócio funcionar Porque vocês são Um bando de idiota Eu estou ficando Já estou Mesmo Estou me excedendo aqui Tanto o Fer Quanto o próprio Kogu Estão bastante engasgados Com tudo que aconteceu No MIBR O Taco Foi no Twitter Falar também Que as coisas Não foram fáceis Além do MIBR Eu colocaria o Sharks Aí nessa jogada Né cara Ele sabe que a relação Do Sharks Nas vendas Sempre foram complicadas Sempre Nunca foi fácil E pelo que deu Para perceber Eu estou falando aqui Olhando de fora Eu acho que o Gusto Também vai concordar Comigo vendo de fora Aparentemente Tudo isso desencadeou Depois que a Sharks Não quis vender o Léo Drunk Pelo preço que era lá atrás Estimado Então Eles cobraram muito a mais Eles cobraram muito a mais Pelo Léo E aí a MIBR Não quis pagar Tudo bem A Sharks tem parte Na culpa sim Por ter aumentado A multa Só porque eles viram o Léo Jogando bem A Sharks quis aumentar a multa Falei assim Ah Então o jogador é bom A gente vai cobrar mais Então Beleza Tem parte da culpa sim Só que a principal culpada É realmente o MIBR Não tem erro não Tipo a A administração Tá ligado E mano Eu fico chateado Com toda a situação Tá ligado E lembra daquela Uma coisa que a gente tava conversando Antes de começar a gravar o vídeo até Que você falou dos problemas Enraizados e tudo mais É nessa hora que você percebe Que aquela parada lá Que o Zeus falou Cody falou Taco e Fer falaram Quando saíram Dos problemas Enraizados que eles não podiam falar Você percebe exatamente Onde é que é a raiz do problema Nunca foram os jogadores Eles basicamente viram Que a organização Não tava nem aí pros caros Eles começaram a empurrar Com a barriga também Entendeu Então você percebe Que tipo assim Foi um erro cometido De vários lados Que resultou Num problema gigantesco Tá ligado Eu tô com os jogadores Nesse caso Tá ligado Eu tendo sempre a ficar Meio em cima do muro Eu não gosto de tomar partida Nas tretas não Mas nesse caso rapaziada Eu vou ficar do lado Dos jogadores Porque É uma parada Foi uma parada ridícula Chata Eu particularmente Vai ser difícil Voltar a torcer Pro MIBR de novo Tá ligado Pra gente finalizar aqui Caras Vamos fazer leves teorias Rapidamente aqui Bom A primeira parte A gente já falou Que não dá pra saber Quem a MIBR vai contratar O Fly já confirmou Que tem gente Eles estão em conversas Avançadas E vai anunciar Nas próximas semanas Porque dentro de duas semanas Eles tem que viajar Pra jogar a Blast No começo de fevereiro Não dá pra saber Quem é rapaziada Não vou falar nomes aqui Não vou falar Por falar Tá ligado Agora Sobre Quem vai contratar Os jogadores Da ex-MIBR Que org Vai querer desembolsar Porque Mano É papo de milha É milhão de dólar Que os caras Vai ter que gastar Porque KNG e TRK Tem um contrato grande ainda Até o meio do ano Com o MIBR Tem o VSM Que eles vão ter que comprar Da Detona Porque já que ele não rolou Ele voltou Pra Detona Léo Drank Não é barato Cogu tá sem contrato Beleza Lucazu também tá sem contrato Mas a multa Que realmente vai pegar É a do Henrique A multa do Henrique Vai ser extremamente cara Tem org com dinheiro Pra fazer isso? Tem Obviamente tem Mas Vão estar dispostas a fazer? Até onde vale a pena A gente sabe Que os jogadores Eles estão vindo com garra Eles apresentaram um CS bacana No fim do ano passado Mas Eu acho que é arriscadíssimo Tipo Não sei Eu não sei Até pro IBR Foi arriscado E o MIBR é milionário Exatamente E eles não quiseram renovar Justamente porque Será que eles tinham Essa desconfiança Não queriam Botar dinheiro Na org Por causa disso Nos jogadores Segundo disse o Gaules É uma fala maravilhosa Que ele soltou De que é Que o MIBR comprou Um carro fodido Não sabia se ele andava E ele voou Então Cara Perfeito Exatamente Exatamente Só que tipo assim Eu acho que Eu não sei Pra ser sincero Cara Os jogadores Eles não tem Vaga pra nenhum Campeonato É verdade Tendo que começar Todo o caminho Lá da ESEA Pra chegar Até um lugar Eu não acredito Que alguma Alguma organização Contrate eles É muito difícil É muito mais fácil Uma organização Investir na PEN Que já tá lutando Investir numa Team One Trazer jogadores ali Um core Da Kales Que acabou E montar ali Um time inteiro Do que realmente O time brasileiro Do que trazer esses caras Todos Todos eles A BUM Por exemplo Não é investimento ruim Porque eles tem vaga Na ESL Pro League E tem vaga aí Vaga na ESEA Katowice Então eles já estavam Lá em cima Agora você trazer uma line Que não tem vaga em nada É difícil Eu acho que não tem Nenhuma organização No mundo Que pagaria por eles Mano Tá conturbado Tá caótico Tá foda Tá foda Mas realmente A partir desse momento A gente só vai ter que Realmente esperar E torcer pelo melhor Eu tô com os jogadores Como eu falei Não sei como é que o Ash Tá se comportando Em relação a isso Mas eu tô com os jogadores Eu quero que tudo Dê certo pra esses caras E eu espero Eu espero de verdade Que alguém Abra o bolso E compre Porque eu quero torcer Por esses caras Nesse ano de 2021 Como eu falei Se vocês quiserem ver Todas Todas as informações O Kogu Deu detalhes sobre salário Deu detalhes muito mais ali Que a gente Que não vale a pena A gente falar aqui Tá ligado Eu vou deixar aí Os links pra vocês aí embaixo Porque já tem os links Prontos aí pra vocês assistirem Então é isso Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Aqui do conteúdo Se você gostou A gente tem aquele like Pra mim aqui embaixo Se inscreva no canal E dá uma olhada também No canal do Ash Ele aqui ó Do meu ladinho Vai lá no canal do Ash Porque ele faz um conteúdo bacana Ele é um cara bem mais direto Ele fala bem Ele é bonito Ele é apessoado Então vai lá Eu boto fé Dá tchau Tchau